Vamos continuar os nossos exemplos de aplicação da lei de Gauss para cálculo de campo elétrico. Agora, considerando uma esfera maciça uniformemente carregada, com densidade volumétrica de cargas rovê, constante ao longo de toda essa esfera maciça. Então, vamos primeiro considerar essa nossa esfera maciça com raio A. Então, dado um determinado raio e dada uma densidade volumétrica de cargas rovê em coulomb por metro cúbico constante, queremos saber qual é o valor do campo elétrico em pontos no interior dessa esfera maciça carregada e também no exterior dessa esfera maciça carregada. Então, dado uma certa distância r do centro da esfera, vamos considerá-la centrada aqui no nosso sistema de coordenadas, quais são os valores de d aqui dentro e aqui fora? Vimos que o cálculo de campo elétrico, aqui no caso d igual a epsilon zero vezes a intensidade de campo elétrico, é bem difícil quando nós utilizamos a lei de coulomb, porque nós precisamos somar as contribuições infinitesimais de cada carga aqui dentro dessa esfera, num ponto, por exemplo, aqui fora, como foi o exemplo que nós fizemos, e a dedução exige que se faça uma série de transformações de coordenadas e de, enfim, ajustes para que se consiga, então, resolver uma integral tripla, que é a integral necessária para calcular o campo elétrico nessa situação. Com o uso da lei de Gauss e considerando, então, essa distribuição simétrica de cargas, esse cálculo fica mais simples. É isso que eu quero mostrar agora. Então, vamos começar com o cálculo do campo dentro dessa esfera maciça carregada. Então, para R menor do que A. O que acontece para R menor do que A? A lei de Gauss se aplica nessa situação. Nós precisamos, então, achar essa relação entre fluxo e a carga total contida no interior da superfície gaussiana. Mas a pergunta é, temos uma ideia prévia da direção do campo elétrico, da densidade de fluxo elétrico, nesse ponto aqui dentro? Como a carga é distribuída de maneira uniforme e tem uma simetria esférica na distribuição de cargas, vamos considerar que D tem uma componente R na direção do vetor unitário a R. Então, o D aponta para fora aqui, na direção do vetor unitário a R. Mas ainda não sabemos qual o valor do módulo. Então, qual é o procedimento nesse caso? O procedimento é o seguinte. Uma vez conhecido o campo, você escolhe uma superfície gaussiana que passa pelo ponto onde nós queremos calcular o campo de tal forma que a superfície seja normal ou tangencial ao campo. Uma superfície normal ao campo é uma superfície gaussiana esférica. Então, essa superfície aqui será a nossa superfície gaussiana para um raio menor do que A. Então, temos que igualar os dois lados. Fazer o fluxo, que é D escalar, Ds, através dessa superfície. Isso é igual à carga total contida no interior dessa superfície, que agora sim nós podemos utilizar aquela expressão que nós já conhecemos, Rho V, D. Então, o fluxo que passa na superfície gaussiana é igual à carga contida no interior da superfície gaussiana. Então, vamos resolver os dois lados dessa equação e comparar, isolar o termo que nos interessa, que é o módulo de D. Então, vamos ao primeiro caso. O caso, a integral de superfície fechada, nesse caso, será uma integral de dr na direção a r, produto escalar. Mais uma vez, definindo o ds que representa essa superfície, esse ds tem como componente r² seno θ e θ define a direção a r. Então, vamos lá. R² seno θ, dθ, dφ na direção a r. Temos, então, o lado esquerdo. Isso é igual à integral de volume, Rho V é constante, isso vai facilitar um pouco o nosso cálculo, Rho V, dv. Qual o dv em coordenadas esféricas que representam o volume infinitesimal aqui? É r² seno θ, dr, dθ, dφ. Então, temos aqui a expressão do dv em coordenadas esféricas. Então, com isso, nós temos condições agora de calcular os dois lados, igualar e isolar quem é esse df aqui que nos interessa. Então, vamos ao cálculo. No lado esquerdo, primeiro, nós calculamos esse produto escalar, que vai resultar em dr, r² seno θ, dθ, dφ. Do lado direito, como o Rho V é constante, ele pode sair da integral. Então, Rho V, integral de volume, r² seno θ, dR, dθ, dφ. Quais são os limites de integração? Bom, se nós considerarmos essa superfície gaussiana, os limites de integração aqui, na integral de superfície, nós temos r constante, e se r é constante, quem varia é θ e φ. Então, para termos a superfície fechada, θ varia de 0 a π, e φ varia de 0 a 2π. Para a integral de volume, nós temos r variando de 0 até a, até um r qualquer, até um r menor do que a, então, r fica o valor de 0 até um r qualquer, e θ e φ ficam como no caso da superfície, de 0 a π e 0 a 2π. Então, vamos na integral de superfície fechada, dR é constante, r² é constante, fica uma integral de seno θ de θ, que é menos cosseno θ, de 0 a π, e a integral do dφ fica φ de 0 a 2π. Então, θ vai de 0 a π, e φ vai de 0 a 2π. Aqui na integral de volume, do lado direito, r vai de 0 até um r qualquer, menor do que a, θ vai de 0 a π, e φ vai de 0 a 2π. Então, do lado direito, o V, r³ sobre 3, de 0 até um r qualquer, menos cosseno θ de 0 a π, e φ de 0 a 2π. Então, do lado esquerdo, fica dr, r², aqui fica mais 1, mais 1, então fica 2, e aqui fica 2π. A integral do lado direito, fica ρv, r³ sobre 3, 1 mais 1, 2π. Então, vejam o seguinte, dr, aqui fica 4πr², do lado direito, fica ρv, 4πr³ sobre 3. que números são esses? Que termos são esses? 4πr² é a área da superfície gaussiana, e 4 terços de π raio ao cubo é o volume da carga, que na verdade, nesse caso, é o próprio volume da superfície gaussiana. Então, vejam que interessante, aparece aqui um termo que é o volume, e aqui um termo que é a área da superfície. Com isso, nós podemos cancelar alguns termos, 4π aqui cancela com 4π, aqui r² cancela com esse r³, então, aqui nós conseguimos escrever a componente na direção r da densidade de fluxo elétrico é igual a ρv r sobre 3 ou escrevendo na forma vetorial d é igual a ρv r sobre 3 na direção a r coulomb por metro quadrado ou, se quisermos encontrar a intensidade de campo elétrico E basta dividir por ε0 então, fica ρv r sobre 3 ε0 na direção a r volt por metro então, vejam que uma dedução que tinha uma extensão de páginas e páginas para cálculo do campo elétrico utilizando lei de coulomb se resume a uma resolução aqui de uma página alguns passos aqui vocês já podem fazer direto podem verificar a simetria verificam que o dr e r são constantes já sai da integral enfim, o cálculo pode ser ainda mais curto se vocês quiserem fazer em menos espaço essa é a ideia então, o que significa esse resultado? significa que o campo elétrico no centro ou a densidade de fluxo elétrico no centro da esfera maciça carregada é nulo quando r é igual a zero e conforme r vai aumentando até chegar a A ele cresce linearmente então, esse é o significado desse resultado aqui e como é o cálculo da densidade de fluxo elétrico fora da esfera maciça carregada vamos repetir todo o procedimento com algumas pequenas alterações para que vocês tenham bastante atenção nesse processo então vamos lá vou desenhar aqui novamente a esfera maciça o raio é A o raio é A Rho V em Coulomb por metro cúbico constante e queremos saber qual é o campo elétrico o densidade de fluxo elétrico D em um ponto distante aqui fora dessa esfera maciça carregada então a primeira coisa que nós precisamos saber é precisamos conhecer a simetria da distribuição de cargas e termos um conhecimento prévio precisamos ter um conhecimento prévio da direção do campo então sabemos que o campo tem essa direção mas nós não sabemos ainda qual é o seu valor então para R maior do que A nós temos a mesma sequência de cálculos temos que calcular o fluxo através de uma superfície gaussiana que passa por esse ponto o fluxo é igual a carga total contida no interior dessa superfície então D escalar de S é igual a integral de volume OV, DV D escalar de S nessa superfície então vamos adiante qual é a superfície gaussiana ou qual é a escolha de superfície gaussiana nesse caso uma superfície gaussiana que passa pelo ponto e que tem ou mesmo a direção do campo ou que seja tangencial é uma esfera mais uma vez uma esfera que engloba essa superfície então essa aqui é a nossa superfície gaussiana e através dela que nós vamos calcular o fluxo elétrico então vamos lá igualando os dois lados da lei de gauss do lado esquerdo nós temos D escalar de S de R a R produto escalar não muda em nada com relação ao cálculo anterior R ao quadrado seno teta de teta define a direção a R também é o elemento diferencial de superfície dessa nova superfície gaussiana os limites que mudam do lado direito também temos R ao quadrado seno teta de R de teta de fí até aqui não mudou nada o que muda são os limites de integração e é isso que eu quero que vocês tenham bastante atenção agora resolvendo o lado esquerdo de R de R R ao quadrado seno teta de teta de fí R é constante teta varia de zero até pi e fí varia de zero até 2 pi na verdade o lado esquerdo vai resultar num valor de de R vezes a área da superfície gaussiana que agora é muito maior porque nós estamos tratando um caso fora da esfera do lado direito tem a principal mudança por quê? porque do lado direito nós temos a carga total e aqui muito cuidado porque a carga total englobada por essa superfície gaussiana se limita a carga da esfera maciça carregada então o limite de integração para a carga para R do lado direito da nossa expressão vai de zero até A somente então aqui muita atenção R varia de zero até A então aqui ocorre a principal mudança porque essa é a limitação da carga a carga fica limitada na esfera então por mais que nós aumentemos a superfície gaussiana a carga não aumenta mais a carga fica limitada a esse valor e teta varia de zero a pi e fi de zero a dois pi então isso não muda no cálculo da integral do lado direito então o lado esquerdo de R R ao quadrado integral de seno teta de teta vocês já conhecem é cosseno teta menos cosseno teta de zero a pi fi de zero a dois pi aqui fica rouvê R ao cubo sobre 3 de zero até A menos cosseno teta de zero a pi fi de zero a dois pi então essa é a carga total que total já sai automaticamente desse cálculo se tivéssemos se quiséssemos calcular a carga total já é esse resultado aqui do lado direito então aqui fica DR R ao quadrado esse termo aqui fica dois fica então mais um mais um aqui fica dois pi do lado direito rouvê A ao cubo sobre 3 é o resultado dessa integral 2 vezes 2 pi então vejam que interessante aqui mais uma vez nós temos DR 4 pi R ao quadrado área da superfície gaussiana a área da superfície gaussiana aparece aqui do lado direito 4 pi rouvê 4 pi A ao cubo sobre 3 então esses termos 4 pi se cancelam se vocês assim quiserem né e aqui então podemos escrever DR igual a rouvê A ao cubo sobre 3 R ao quadrado então esse é o resultado no cálculo DR ou também vocês podem dizer que esse termo aqui é a carga total aqui tem o volume o volume da carga essa então é a carga total DR igual a Q total aqui fica mais explícito o resultado o significado sobre 4 pi R ao quadrado qualquer uma das duas formas é correta e assim então podemos escrever D igual rouvê A ao cubo sobre 3 R ao quadrado na direção AR que é igual a Q total sobre 4 pi R ao quadrado na direção AR coulomb por metro quadrado então aqui chegamos a uma resposta ou em termos de R simplesmente deixando explícita aqui a expressão a densidade volumétrica de cargas ou podemos considerar a carga total o mais interessante é o seguinte olhando do lado direito a percepção de densidade de fluxo elétrico de uma distribuição de cargas como essa se resume a percepção de uma carga pontual concentrada aqui no centro então a percepção nesse ponto aqui é como se tivesse uma carga pontual na origem é o que fica claro aqui nessa expressão ou se vocês quiserem escrever o campo elétrico intensidade de campo elétrico e rouvê a ao cubo sobre 3 y0 R ao quadrado que é igual a Q total sobre 4 pi y0 R ao quadrado aqui AR direção do vetor unitário AR volt por metro também tem essa expressão são duas expressões aqui densidade de fluxo elétrico e densidade de campo elétrico a única diferença é o y0 então temos as duas situações o campo elétrico fora e o campo elétrico dentro da carga em duas páginas nós conseguimos resolver essas expressões que demandariam muito mais muito mais páginas numa resolução usando a lei de Coulomb o que acontece ou como pode ser definido um gráfico que relaciona a o módulo da densidade de fluxo elétrico como já fizemos para as outras cargas em função do raio R digamos que aqui seja o ponto A a distância A da origem o raio da nossa esfera maciça carregada pela nossa expressão de densidade de fluxo elétrico aqui tem um crescimento linear Rho V R sobre 3 então se esse crescimento é linear aqui temos uma reta e essa reta então é Rho V R sobre 3 qual o valor máximo de campo sendo que de fora o campo decai 1 sobre R ao quadrado o valor máximo ocorre quando R igual a e esse valor é Rho V A sobre 3 será que há continuidade entre os campos dentro e fora na verdade se vocês olharem aqui a expressão quando R igual a A vindo de fora aqui tem um cancelamento fica Rho V A sobre 3 então também aparece aqui essa continuidade e fora fica Rho V A ao cubo sobre 3 R ao quadrado então aqui fora da esfera maciça carregada o decaimento é Rho V A ao cubo sobre 3 R ao quadrado então vejam que o campo cresce linearmente exatamente no centro da esfera campo é nulo na borda da esfera temos o campo elétrico máximo e fora da esfera a percepção do campo elétrico como se fosse uma carga pontual outra questão interessante que nós podemos conferir dessas respostas é o seguinte será que Rho V é igual ao divergente da densidade de fluxo elétrico essa é uma maneira que nós temos de conferir o resultado de fluxo elétrico de fluxo elétrico que nós temos 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 de fluxo elétrico de fluxo elétrico que nós temos de fluxo elétrico que nós temos de fluxo elétrico que nós temos que nós temos de fluxo elétrico 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 que nós temos Obrigado.